Vamos ver agora as atividades de campanha de outros candidatos à presidência. Geraldo Alckmin, do PSDB, começou hoje no Rio de Janeiro. O candidato do PSDB visitou cidades da Baixada Fluminense. O primeiro compromisso foi numa casa de shows em Nova Iguaçu. Geraldo Alckmin foi recebido por lideranças partidárias com quem se reuniu a portas fechadas. Depois, discursou para militantes, cabos eleitorais e correlegionários. No fim da manhã, caminhou pelas ruas de Duque de Caxias e fez comício no calçadão. Entre os pontos do seu plano de governo, o candidato do PSDB destacou a preocupação com o desemprego e prometeu parcerias para geração de emprego e renda. Trazer investimento, porque é o investimento que faz a diferença. A indústria precisa de uma agenda de competitividade. Nós temos que fazer uma abertura comercial também. O comércio exterior, a exportação, ela é necessária. A indústria do petróleo e do gás vai crescer muito. No fim do dia, Alckmin chegou a Mogi das Cruzes, onde se reuniu com prefeitos da região. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, escolheu o Rio Grande do Sul para fazer campanha. Pela manhã, Jair Bolsonaro se reuniu, a portas fechadas, com empresários de Porto Alegre. Na saída, prometeu reduzir impostos trabalhistas para gerar emprego. O que eu vou fazer é a nossa equipe econômica estar disposta a desonerar a folha de pagamento, a desburocratizar, desregulamentar, buscar comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, jogar pesado na questão da segurança, porque sem segurança não tem economia. Então, várias medidas que têm que ser implementadas. Depois, o candidato Jair Bolsonaro veio até este centro de eventos, onde se reuniu com um grupo de mulheres. Bolsonaro defendeu mudanças na legislação para punir crimes contra as mulheres, como a castração química de estupradores. Durante a tarde, o candidato do PSL teve um encontro com representantes do setor público da saúde. Ele recebeu propostas para melhoria, principalmente das santas casas e dos hospitais filantrópicos. Ciro Gomes, candidato do PDT, fez campanha em Campinas. O candidato do PDT chegou a Campinas no meio da manhã e foi recebido por apoiadores na entrada da Unicamp. Depois, seguiu a pé até o Instituto de Biologia. Visitou o laboratório que desenvolve estudos genéticos e de bioinformática e conversou com os pesquisadores. Em uma palestra para alunos e professores da Unicamp, Ciro Gomes disse que no Brasil não há estímulo para a inovação tecnológica porque falta capital de investimento. E ele propõe fazer um projeto para viabilizar mais pesquisas científicas. Para isso, o candidato defendeu mudanças na lei do teto de gastos. Nós precisamos multiplicar o orçamento dedicado à ciência e tecnologia, dos atuais críticos, 1% do PIB, para algo ao redor de 2%, no mínimo, por cento do PIB. Isso significa que o orçamento tem que alcançar uma fração de 100, 150 bilhões de reais entre o setor público, diversas fundações de amparo a pesquisas estaduais e a nacional e o setor privado. O candidato do PDT também falou sobre desemprego. Disse que pretende aumentar os investimentos públicos, cobrando impostos sobre grandes fortunas. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, fez campanha em São Paulo. A candidata do PSTU fez campanha na porta de uma fábrica de produtos hospitalares em São Paulo. Vera Lúcia, que já foi operária, distribuiu panfletos aos funcionários. A candidata do PSTU disse que pretende reduzir a jornada de trabalho e aumentar o salário dos trabalhadores. Afirmou que, se for eleita, vai estatizar as 100 maiores empresas do país. As reformas precisam ser anuladas. Mas não só isso, nós precisamos reestatizar todas as empresas que foram privatizadas nesse país e colocá-las sob controle dos trabalhadores, sobretudo aquelas que estão nesse momento envolvidas em corrupção para que, de fato, o resultado do trabalho tenha a função social de atender às necessidades humanas e não à ganância do lucro como é hoje. Ela disse também que vai reestatizar todas as empresas públicas que foram privatizadas. No meio da tarde, a candidata fez caminhada numa área ocupada por moradores sem teto na zona sul de São Paulo. Ela defendeu o não pagamento da dívida pública para investir na construção de moradias populares e combater a desigualdade social. O Jornal Nacional também exibiria hoje as atividades de campanha do Cabo Daciolo, do Patriota. Mas, segundo a assessoria, o candidato não teve nenhuma atividade pública nesta quinta-feira.